Olá pra você que acompanha a programação da AmazonSat. Falamos ao vivo de Giparaná no parque de exposições Hermínio Victorelli, onde acontece a quarta edição do Rondônia Rural Show. E pra falar sobre as expectativas e os preparativos, converso com o Luiz Gomes, que é presidente da Ematea Rondônia. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa feira. Como é que tá as expectativas? É uma feira importante não só pra Rondônia, como pra região norte. É a maior feira de tecnologia e negócio da região norte. Uma expectativa muito boa, porque esse ano nós temos aqui mais de 300 expositores, mais de 400 bandeiras e um volume de recursos disponível aí no Banco da Amazônia, que é o banco nosso, da nossa região, o Banco do Brasil, o Cicobi, os bancos particulares. O Banco do Brasil está disponibilizado aí em torno de 1 bilhão de reais e a expectativa de negócios é superar 2014, que foi 536 milhões de reais. E esse ano nós esperamos aí em torno de 700 milhões de reais em negócios. Então nós estamos aí nos preparativos finais. A feira tem também, durante esses quatro dias, várias palestras importantes, num patrocínio do SEBRAE, que é um parceiro fundamental pro governo de Rondônia. E nós temos outras novidades, tipo a vitrine do peixe, onde nós vamos ter ali um profissional mostrando como é que se tira a espinha do tambaqui, a culinária também que é feita e dando a oportunidade das pessoas que estão assistindo fazer a degustação. Nós temos aqui na feira, numa área muito de um solo ruim, mas nós temos a vitrine tecnológica, que é mostrando para o produtor rural, se você produzir com tecnologia, você produz. Então nós já temos o milho, o sorgo, a pastagem, nessa vitrine tecnológica nós temos uma voltada à porticultura, no cultivo agroecológico, sem utilizar nenhum veneno, que isso é muito importante para mostrar para os produtores, e também a questão da nossa alimentação. E é uma feira grandiosa, está sendo feita aqui em Giparaná, já pelo quarto ano, nós temos um pavilhão para as agroindústrias familiares e para o artesanato, que é muito importante, o incentivo do governo do Estado, principalmente para os agricultores familiares, agroindustrializar a sua produção na sua propriedade. Porque isso traz o jovem rural para morar com seus pais, gera renda, gera qualidade de vida no meio rural. Então o nosso governador, quando foi prefeito de Ariquemes, trouxe esse projeto de agroindústria para Ariquemes, e agora como governador, através da Secretaria de Agricultura, através da EMATER, disponibilizou para todo o Estado de Rondônia. Nós já temos aí mais de 500 agroindústrias funcionando legalmente com o seu selo, que é o PROV, para o nosso Estado de Rondônia. Ok, obrigada, presidente. Lembrando a população que está assistindo, que a feira começa amanhã e vai até o dia 31. O CN Marçal de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat. Obrigada, gente. Música Música Legenda por Sônia Ruberti